Música Hora do cafezinho E nós aqui nos bastidores estávamos conversando Sobre a importância da gente Não esquecer de se cuidar Não é? Exato, nem que seja um dia por semana A gente tem que, sabe, virar, fazer uma unha Arrumar o cabelo Se precisa pintar daquela pintadinha Se não precisa fazer umas luzesinhas Hoje eu fiz umas luzesinhas assim na frente, né? Sabe, de vez em quando Isso faz tanta diferença Claro, faz toda a diferença E claro que as luzes, por exemplo, eu faço de dois meses por aí, né? Mas a gente não pode esquecer, né? De vez em quando A gente é mulher E no meio de tudo que nós temos pra fazer A gente tem que cuidar também do visual E o que que isso tem a ver com um bom cafezinho aqui no Café Vogue? Muita coisa Muita coisa, sabe que a gente tem que estar bem? É, e por que a gente marcar também o café com as amigas Se arrumar pra isso Isso dá um baita estímulo Dá, dá estímulo A gente tem que ter um porquêzinho, né? Nem que seja pra tomar um cafezinho Mas com certeza É um motivo que tu tem pra te arrumar, né? Eu adoro, por exemplo, sabe? Sei lá, eu lavo o cabelo, coisa e tal Secar legal, assim, isso ou tal E tremer em um rabinho Eu me sinto como se eu tivesse, assim, toda arrumada Parece que eu fui num cabeleireiro E Neiva, eu acho que não dá pra perder esse hábito De tu te encontrar com alguém De tu ir num lugar público como o Café Vogue Isso é um estímulo de hábito pra gente, não é? Principalmente pras mulheres que não trabalham Que já estão apagustadas A gente vê aqui no café Tem pra quem trabalha e quer fazer aquele momento seu, né? Exatamente A gente vê aqui no café, sabe? Vários horários de turmas Tanto de homens, né? E são, assim, é difícil serem homens e mulheres juntos A não ser que vem um casal, como vem Um casal, com um filho, coisa e tal Mas normalmente o bate-papo, assim, a hora do cafezinho A hora do bate-papo, a hora do lanche É uma turma de mulheres ou uma turma de homens Porque daí você tem que tratar de negócio Tão falando de médico, vem justamente pra fazer isso, né? Então é super agradável e de todas as faixas etárias E Neiva Eu tava falando com a nossa telespectadora, Neiva Neiva Mas o que que a gente vai comer hoje? Vamos mostrar, né? Eu e eu, a tu Quem é a primeira? Eu sou a visita Tua visita? Eu sou a primeira Eu acho que aqui no café é o contrário Eu acho que a visita do programa sou eu, tá? No café é que ela é a visita Quem tá me recebendo? Eu não tô te recebendo Mas no programa a visita sou eu, tá? Porque ela faz todo tempo, né? Ah tá, então tu é a primeira, fala Bom, eu estou comendo uma torta de frango, aquela tradicional que eu tenho sempre Que a gente ama Que a gente ama Que é o frango desfiado, o requeijão e palmito Pegacinho de palmito que a gente quase nem percebe nela Enfim, ah, e pra acompanhar Hoje que nós começamos o nosso climinha assim De chuva, inverno De meia estação, de ron outono Já com ar de que tá ficando meio pra inverno Eu resolvi um cappuccino Eu acho que um cappuccino acompanha muito bem isso, né? Pois é E eu tô com esse strudel maravilhoso E pra mim é um dos melhores strudels aqui do Rio Grande do Sul Um sorvete Agora é uma época perfeita pra gente que não se viu Eu amo O mundo é o quentinho com um sorvete Um sorvete creme Não tem melhor, né? É perfeito É como um petit gâteau Como uma coisa assim que a gente põe aquele quentinho É E o sorvete gelado assim pra dar aquele fome É muito gostoso, né? Muito gostoso mesmo Adoro esse tipo Essa combinação do quente frio Eu também A gente adora vir aqui no Café Vogue Primeiro Porque além das coisas boas Isso aqui é uma festa, gente E nós aqui, quando a gente vem gravar Sempre tem alguém que assiste o programa Que nos abana durante a gravação E a gente ama isso Sempre, sempre Enfim, sabe que eu acho que a maior parte dos clientes daqui Assistem o programa Porque eu vejo que elas conversam Elas perguntam E mesmo se eu não tô Eu falo com o meu funcionário Mas eu quero comer o que elas comeram Tal dia, aquele dia, coisa e tal E às vezes elas não sabem E a gente deixa vocês copiarem Podem nos copiar essa semana Mas a gente encomenda Os frutas com sorvete E a nossa torta de frango Maravilhosa E pra acompanhar Com um bom cappuccino Gente, o Café Vogue Fica no segundo piso No shopping total Do lado contrário Da praça de alimentação Na entrada pelo Japa Agora tem a abertura das americanas Então aquela entrada do Japa Que a gente entrava direto E dobrava a esquerda Agora a gente segue Entra na primeira ruazinha Dobra a esquerda E dá no café voa É isso, né Neidinha? É isso Semana que vem tem mais Até E aí E aí E aí Obrigado.